E aí eu fiquei sabendo assim. O Pedro, né? Esperar a mãe ir embora, fazer regi. Segurar o Pedro, vai todo mundo clando, né, gente? A esposa dele chegou, a ela. A gente tinha que fazer isso, eu tinha que ficar um tempinho com eles, né? É, então, acho que sair da escola, de repente, já pegaram. E agora eu vou ficar aí por cima. Olha, o carro é uma grande. Eu vou pegar um carro. Eu tinha que pegar, ela falou, eu l'ai dit, pessoal, vocês estão me preocupados. Não vai querer, mas eu... Vou pegar um carro assim, vou até agora. Eu vou pegar 110 km. Praticamente perto. E vou ficar com as canas. Eu tenho certeza que tu vai bailar muito, né? Quando chegar, então eu trouxe um...